Se você pudesse extrair desse período, desses mais de 10 anos, mais de uma década que você tem no Exército Brasileiro, se você pudesse extrair três lições muito fortes que você tirou e que de repente possam ser aplicadas também na vida desse combatente que está assistindo agora a gente, que ainda é um candidato, que está sonhando com a aprovação dele, que está se preparando, quais foram as três principais lições que você tirou desse seu tempo no Exército, de toda essa gama de experiências que você teve? A primeira coisa que eu poderia falar para você e para quem está aqui é mire mais alto do que você pensa, mire mais alto do que de repente estão falando para você. Até dentro da carreira mesmo, Thiago, de repente tem militares aqui nos ouvindo e é uma mensagem que eu tenho levado para quem é militar. Cara, mira mais alto dentro da sua carreira. Eu tive a experiência de ir para os Estados Unidos duas vezes e é uma coisa que eu não esperava. Quando você sabe, quando a gente está na mão, a gente visualiza uma carreira inteira por conta da nossa classificação. Eu não sou um cara extremamente bem classificado, ao contrário. Então, eu fui acostumado, mal acostumado, depois de ter me formado já, a não criar grandes expectativas na minha carreira por não ser bem classificado. Então, isso é uma coisa que eu elimino. Eu falo para que você elimine de sua vida e mire alto. Não tenha medo de mirar alto. Eu fui aprendendo isso ao longo dos anos. Depois, quando eu comecei a empreender e eu fiz essa mentalidade para a minha vida militar, eu passei a mirar alto dentro da minha carreira também. Eu mirei alto lá fora, deu resultado, graças a Deus, e comecei a mirar dentro da minha carreira. E essa mentalidade dentro da minha carreira me levou para os Estados Unidos duas vezes. E eu tive experiências, inclusive, lá que eu falo, cara, muito mais do que eu poderia imaginar. Muito mais, muito mais mesmo do que eu poderia imaginar. Então, hoje, tanto hoje quanto hoje no seu momento de concurseiro, no seu momento de estudante, você que está trabalhando, você que está empreendendo, você que está, enfim, dentro da carreira militar, mire alto, independente do que vão te falar, independente do que pareça hoje para você. Desenvolva essa habilidade de focar em coisas grandiosas, porque depois que você faz isso, só depois de você fazer isso, o como ele vem sendo mostrado ao longo do caminho. Ele vem sendo mostrado. Confia em mim o como vai sendo mostrado ao longo do caminho, mas mira alto. Muitas vezes, né, Cacau, a gente quer ter todas as respostas no começo do caminho. Só que a grande realidade é que a maioria das respostas, elas vêm no caminho. Então, você tem que dar o primeiro passo para você aprender. Opa, peraí, tropecei nessa pedra, agora eu vou dar o segundo passo. Opa, peraí, tinha um buraco, agora eu vou dar, esse é o melhor caminho. E é no caminho que a gente vai aprendendo, né? Com certeza, porque quando você mira alto, quando você coloca uma meta desafiadora, eu tenho um mentor, inclusive, que fala assim, que todo homem deveria ter a meta de fazer um milhão de dólares. Mas não é pelo dinheiro. É pela pessoa que você se torna ao longo desse caminho. A pessoa que você se torna ao longo desse caminho é que elas colocam metas muito pequenas, objetivos muito pequenos. E, obviamente, se o teu objetivo é pequeno, você não precisa fazer muita coisa para chegar nele. É verdade? Então, essa é a grande virada de chave para você colocar e mirar realmente alto na sua vida. Beleza? Uma segunda coisa que, para mim, foi algo importante que possa ser para você é ter a noção de que vão precisar de você. Vão precisar de você. Isso é um aprendizado que eu tive tremendo, tremendo. Muitas vezes a gente está pensando em nós, em nós mesmos. A gente está pensando nos resultados que a gente vai ter. A gente está pensando, sabe, no que eu quero viver. Mas a questão é, vão precisar de você. Tanto as pessoas que serão colocadas na sua vida, eu acredito muito nisso. As pessoas surgem na nossa vida e surgem as pessoas que precisam de você. Tem pessoas que, cara, não vão se conectar comigo, não vão se conectar com o Tiago, vão olhar para a nossa cara e vão estar nem aí para a gente. Mas ela, quando se conectar com você, com a tua história, com o teu jeito de falar, com o teu jeito de se portar, com a mensagem que você tem, da maneira que você tem, essa pessoa vai ser transformada por você. Não é por mim, não é pelo Tiago, não é pelo cara famoso de Instagram, é porque o cara está no YouTube. Por ninguém. É por você. Então, compreender isso também foi algo muito importante para mim, porque eu via que tinha pessoas que se conectavam comigo e não se conectavam com outras pessoas. E por que é assim? Não sei. Só é assim. E o terceiro ponto é... Não tem nada que eu não possa aprender. Nada que eu não possa aprender. Isso eu aprendi na vida militar e eu trago para a minha vida como um todo. Nada. Ah, meu relacionamento está uma merda. Ok. Vamos aprender. O que eu tenho que aprender aqui? Minhas finanças estão uma porcaria. Ok. O que eu tenho que aprender aqui? Então, não há nada, nada que a gente não possa aprender. Você que está vivendo hoje esse momento desafiador, você está criando músculos. Acredita em mim, Tom. Você está criando músculos mentais extremamente poderosos para que daqui a pouco tempo você seja capaz de se deparar com outras coisas e perceber que não há limite. Você pode aprender. Você pode fazer. Até fico brincando com o Tiago. O Tiago é um cara... O Elite 1000. Para quem não sabe, posso falar, Tiago? O Elite 1000 funciona à base do Tiago e mais o quê? O João Cássio, que é o coordenador pedagógico, mas um outro cara. Três pessoas fazem... Aí eu e Marcela falando com ele, eu falo, cara, mas você é louco, velho. Como que você não tem uma equipe de pessoas? Como que você não tem a empresa te ajudando aqui? Uma loucura. Pessoas com muito menos resultados que o Elite 1000 têm uma equipe. E aí eu fico assim, pô, o Tiago faz tudo. O trabalho é infinito. É muito trabalho. Eu falo, meu irmão, você é louco, pô. Entendeu? Mas por quê? Porque ele adquiriu essa mentalidade. Nós agora estamos, né, Tiago, descentralizando um pouquinho as missões aí do Elite 1000, mas a ideia é, cara, não há nada que você não possa aprender. E se você não vencer essa etapa agora, que você tá aí, não absorver uma nova mentalidade, não desenvolver os seus músculos, sinto te dizer, mas não é só aqui que você não vai ter resultado. Você não vai ter resultado em muita coisa, não. Com certeza. Tá bom? Então essa foi a terceira chave que virou pra mim aí, Tiago. Não. Se inscreva no canal.